Vem para o grave, bem grave Wilson Isso, beleza Pode vir mais forte Wilson Atenção rosa que a gente vai para aquele assento da faca que eu vou te pedir no 3 Isso foi em 86, quando meu cunhado me deu, me arrumou dinheiro para me comprar uma sofona Eu comprei a sofoninha velha, foi quando eu parti para esse lado, uns colegas me avisaram Falou, Zé, passa a tocar a sofona na rua, passa a tocar a sofona na rua que nem nós Que tu vai ver que as coisas podem até melhorar para tu Desde pequeno, assim, a gente morava no sítio, tinha aqueles focos, o pessoal fala, né, nas casas Então a gente ia, meus pais me levavam, então eu gostava, eu ouvia o som da sanfona, eu achava bonito aquilo E eu me interessei desde pequeno Daí eu comecei, meu pai ia para a cidade, comprou uma sanfona pequenininha, eu aprendi Depois eu ganhei uma maiorzinha, fui praticando Eu achava que ia ser algo para eu sobreviver E aí eu fui para as rodoviárias tocar, cantar Dentro da ideia de que orquestra, que orquestra é um monte de gente diferente, tocando instrumentos diferentes O que vai interessar é justamente trazer essas diferenças para a música Que eles vão fazer juntos e não o que eles têm de igual É o oposto de uma orquestra no sentido clássico A orquestra do som cego, o Blind Sound Orchestra É, na verdade, muito desmistificada no sentido da coisa artística A gente trabalha com comandos e com acessar o que a pessoa tem no repertório dela Então, eu falo uma coisa e ele traduz essa coisa da forma que ele pode Hoje, eu vivo nessa vida Tocando sanfona pelas cidades Porque eu chego numa cidade Eu não posso contar ali com o meu endereço que eu vou viver ali Eu vou ficar ali naquela cidade, digamos, talvez uma semana Talvez duas, talvez um quinze dias, talvez um mês Ou talvez dois meses Aí eu já tenho que ir para outra cidade Então, eu fico sem endereço fixo Então, eu fico sem endereço fixo Na verdade, começou como um trocadilho, quase um aforismo O filme é mudo e o músico é cego E quem vai completar o circuito? O espectador, que vê e ouve Porque ele domina toda a situação que nenhum dos outros participantes domina Tem o todo O filme não tem o todo E o músico não tem o todo A minha profissão sempre foi músico Eu acho um trabalho Eu considero um trabalho Essa é a opinião minha Mas eu respeito a dos outros também, claro A dinâmica desses músicos de rua é muito rápida Então, você hoje encontra um músico Depois você perde o contato Porque ele já se mudou Ou mudou de região Ou mudou de cidade E a Blind Sound Orchestra tem acontecido isso Já fiz pelo interior de São Paulo Com formações diferentes Então, isso ao mesmo tempo Pela própria formação do grupo ser dinâmica Eu posso substituir por outros músicos Como é o caso do Wilson De Itajaí O Rosa permanece da formação original Do modo que o livro passa para nós Se torna uma coisa para a gente Até não difícil Quando chega a minha vez e fala Zé Rosa, você vai tocar tal música Só eu que estou escutando ele falar para mim, né? Mas é um trovão no filme Certo Eu vou falar Trovão, Rosa Agora, vai De novo, Rosa Mais um Outro Você tem uma tempestade Você entendeu como é que é, Rosa? Aham, sim, senhor Por isso que você não pode tocar junto com eles a música Você faz um trovão Correto Nós fomos convidados Com curadoria do Hebel Theater lá de Berlim Para um festival Brasil em cena em 2008 E nesse festival eu criei uma orquestra de músicos das ruas de Berlim E apresentei a Blind Sound Orchestra com o Rosa, Clarice e Alcídio Chegando lá, eles se viraram muito bem Na vida prática Demonstrando como eles são realmente sobreviventes, né? Seja aqui ou na Alemanha, falando o idioma que for Na primeira noite eles saíram sozinhos pela cidade, jantaram Se viraram Certamente foi uma experiência marcante No sentido do reconhecimento, no sentido da história de vida deles, né? Na Alemanha, nomeada A preta, o que toda me tem, caralho O motivo não me foi, que se não tornou Eu não gosto de dar um carro de bom Eu não me falta o caso, que me encantava rodar E meu pai ganhou dinheiro, que a minha poder escolher O público não ouve o que eu estou falando para eles Trazer essa poética, que é um filme mudo De um romance de um pescador em Recife nos anos 20 Então, nada encaixa Porque as arestas é que vão trazer a vida do negócio De ser sem medo ao amigo meu Que ser meu carinho, meu Deus já sofreu Pois tem poder, tem que ver que ser a Deus Seu coração chorou Som de fole Som de fole, faz som de fole Aisos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é fazer coisas que pretensamente não tenham sido ouvidas Tudo já foi ouvido e nada foi ouvido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL